Fala pessoal, como vocês estão? Isaac do MT, que a gente vai fazer hoje aqui, trocar o óleo. Não abri a caixa ainda, eu só rasguei e cortei aqui, ó, passou o estreletinho, pra ficar mais fácil aí. Mas eu dei abrir ainda, eu dei abrir agora, vamos ver como tá a bagunça. Faz uma semana que esse óleo tá aqui, chegou, ó pessoal, eu vou usar o Yamalube, tá? Yamalube, a moto tá com uns 2.000 km rodados, se eu não me engano, filtro, Fran, certo? Vou tirar aqui, ó, o modelinho aqui, ó, PH6017A, certo? Beleza. O pessoal geralmente troca óleo com 5.000 km, outros com 3.000, eu vou trocar com 2, tá? Trocar com 2, que a moto já tá com mais de 50.000 rodado, tá bem rodado, mas o motor tá inteirinho ainda. Então, a gente vai usar o Yamalube 1040, tem gente que usa Motu, o 5100, tem gente que prefere investir um pouquinho mais no 7. 7.000 e pouco, 7.100 eu acho, mas ele é bem mais caro, mas também parece ser melhor. Então, a gente vai usar esse aqui, já veio com ele, a gente sempre usei Yamalube, sempre gostei desse, vamos continuar usando esse. Beleza? Filtro só troco sempre, tá pessoal? Nunca troca assim, troca não, troco sempre porque vocês não tem ideia da sujeira que fica lá dentro. Eu já vi filtro aberto, tá? Então, eu sei do que eu tô falando. Beleza? Já volto aí pra vocês. Aqui a troca vai ser bem simples, tá? Opa! No cárter da MT-07, 700 cilindrada, 689 cilindrada, ele vai 2,6 litros, tá? 2,6 litros com a troca do filtro. Como eu troco filtro sempre, 2,6 litros sempre. Então, o que a gente vai fazer primeiro? Primeiro eu soltar aqui. Eu indico que você pegue um alicate, porque por mais que você não aperte, ele gruda depois que esquenta. Então, soltou aqui. Precisa só de um alicate simples. Cuidado pra não machucar a tampinha. E aqui uma chavinha de boca 17, beleza? 17 milímetros para o bujãozinho aqui do cárter. Então, 17. E na hora de apertar, não aperte muito, hein, pessoal? Beleza? E o filtro? O filtro é bem complicado. Por quê? Por mais que você não aperte, você vai precisar de alguma coisa, alguma alavanca pra soltar ele. Como que seria essa alavanca? Eu usei uma lixa. Então, você solta aqui essa parte, pra você conseguir colocar sua mão assim, com o apoio da segunda mão. Então, com uma lixa você consegue afrouxar ele. Se ele estiver muito apertado, tem gente que tem que furar. E algumas pessoas têm a corrente. Eu não tenho. Eu ia comprar, mas acabei não comprando. Como que funciona a corrente? A corrente é tipo uma alavanca assim com uma corrente na ponta. Aí você trava a corrente e puxa. Meu, sai uma mão na roda aquilo ali. Beleza? Vou te falar, tá? Além das ferramentas, né, que eu falei, a gente vai precisar do quê? Recipiente. Se você tiver um baldezinho daqueles baixinhos, né, que caiba aqui, ó. Se não tiver, vai pote de sorvete mesmo. Porque eu vou jogar fora. Jogar fora não, né? Jogar fora é descartar. Onde que a gente vai descartar? Seguinte, ó. Essa garrafa pet eu vou usar pra colocar o óleo. O funil pra gente pôr o óleo aqui. O funilzinho pra gente pôr o óleo. E depois que escorrer lá, a gente vai usar esse mesmo funil pra colocar o óleo aqui na garrafa pet. Beleza? Então o óleo vai aqui, provavelmente vai encher os dois. Vai encher um e pouco aqui do outro. O outro eu vou encher um pouquinho porque eu jogo o filtro aqui dentro. Beleza? E é isso aí. E o descarte, pessoal, o descarte é bem fácil, tá? Qualquer posto de gasolina que vocês forem, o pessoal descarta pra vocês o óleo de graça, tá? Você não precisa pagar nada. Se o cara falar que precisa pagar, você vai em outro posto. Porque você não precisa pagar nada. Até porque eles vendem esse descarte depois. E aí, pessoal, galerinha. Aí, ó. O óleo tirei. Olha o óleo como tá sujo. 2 mil quilômetros, tá? Imagina isso com 5. Imagina com 5 mil. Beleza? Aí você vai fazer o descarte aqui. Primeiro eu vou escorrer tudo o óleo, tá? E eu já mostro pra vocês como que faz pra colocar o filtro. Ele não é colocado seco, tá? A gente tem que lubrificar ele antes. Então eu já mostro pra vocês. Beleza? Olha como que é aqui essa parte. Ainda não tirei o bujão do cárter, tá? Mas eu já mostro pra vocês. Beleza? Aí, pessoal. Seguinte. A gente vai lubrificar qual parte? A gente vai passar o óleo aqui. Pelo menos foi assim que eu aprendi. Quando eu fiz um curso de troca de óleo. Quando eu era frentista. Aí, ó. A gente vai lubrificar aqui. Na verdade, eu aprendi a trocar óleo com o meu pai, tá? Lá foi só um adendo a mais. Eu tinha um óleo sobrando aqui, ó. Vamos lubrificar aqui bonitinho. Aí, ó. Aqui tá fácil, tá? Precisa até mesmo sujar a bola, ó. Depois a gente limpa a bola. Beleza? Só passa um óleo em volta aqui. E a lubrificadia é legal. Por que que tem que lubrificar isso, pessoal? Porque quando você ligar a moto, tem um tempo pro óleo, o óleo novo entrar pelo sistema da moto e lubrificar todo o sistema, passar pelo filtro. Beleza? E aí, o que acontece? Se você não põe óleo aqui, ele vai demorar um pouquinho mais pra encher o filtro. Esse demorar um pouquinho mais pra encher o filtro, vai demorar um pouquinho mais pra lubrificar o motor inteiro. Então, o que que vai acontecer? Vai estragando o seu motor, entendeu? A vida útil dele vai diminuindo e vai ficando ruim. Então, faz isso. É bem simplesinho. Beleza? Vamos ver aqui, pessoal. Tomar muito cuidado. Que provavelmente eu vou estar fazendo cagada. Deixa eu deixar isso aqui assim, ó. Porque se ele voar o óleo longe, ele fica decepcionado. Beleza? Segurando, tirando. Aí. Olha a nojeira, filho. Olha a nojeira de óleo. 2.000 km, hein? Encheu um, encheu outro. Então, acho que esse pote aqui não é 2 litros, é 1,5 litro. Ou é 2 litros, pote de sorvete. Enfim. Agora eu vou colocar o óleo no ouvinho, bonitinho. Apertei bem, mas apertei na mão, tá? Não forcem esse. E esse aqui, ó. Ó, eu vou dar o aperto aqui. O certo é ter um torquímetro, né? Seguir o manual. Mas como eu não tenho, a gente vai no achismo. É o errado, tá? Mas, ó. Apertei. Tá bem apertado, ó, tá? Não precisa mais que isso. Tá zero demais. Beleza? Agora a gente vai colocar o óleo. Colocar o óleo novo. E verificar se tá tudo certinho. Beleza? E aí, pessoal. Tudo certinho. Óleo trocado. Tudo bonitinho. Vamos ligar aqui. CB500 passando ali. Se não colocar a chave, não entra. Se não pôr no neutro, também não vai. Tá na descida, tá na rampa aqui. Olha a luz do óleo. Viu que a luz do óleo tava acesa? Porque ela demora um pouquinho pra... Pro óleo passar pelo filtro todo. E se você não põe o óleo no filtro, é pior ainda. Beleza? Agora eu vou lá descartar o óleo. Num posto aqui perto da minha casa. Veradinha. Bonitinha. Agora é só aproveitar. Bora zerar aqui, ó. A moto tá com 50 mil rodado. Quase 51. Ó, troquei o óleo com 2035. Zerando. Agora com 2 mil eu troco de novo. Óleo e filtro. Ó, tirei o Fire Tongue e já subiu de 15... De 14 pra 15. Subiu 1. Dava 14 ponto alguma coisa. Isso aí. Tamo junto, pessoal. Quem não é inscrito no canal, se inscreve aí. Dá uma força pra gente. Se tiver dúvida ou sugestão, manda aí nos comentários. Beleza? Obrigado aí por todos. Valeu!